podcast a pai empreendedorismo a sua startup de ideias olá colega professor a grana tá curta para todo mundo praticamente né falta aquele dinheirinho no final do mês pois é você tem algumas horas livres manhã tarde alguns dias da semana que você não dá aula eu tenho um projeto uma dica para você é o decola jovem que você vê aqui no nosso telão ele acontece em Duque de Caxias este mês você pode se inscrever e também o seu aluno desde que seja entre 18 até 29 anos mesmo quem não é da Baixada Fluminense da capital da região do Grande Rio pode participar normalmente ao todo serão 30 horas de ensinamento sobre questões como abertura de CNPJ definição do público-alvo noções econômicas de leis fluxo de caixa ou seja tudo aquilo que pode te prejudicar numa ação na abertura do do seu próprio negócio os alunos também podem ser acompanhados tanto você como seus alunos caso sejam indicados três meses para esclarecer dúvidas sobre como agir e monitorar o negócio reparou que nós estamos no cenário amarelo e eu também vestindo essa cor estamos em setembro é o setembro amarelo é contra o suicídio e você pode ajudar você professor o seu aluno seu filho seu amigo qualquer pessoa que você conviva reparou percebeu que ele está um pouco diferente no comportamento depressivo cabisbaixo triste pois é pode ser a hora de você ajudar contamos com a sua colaboração todos nós somos importantes e podemos fazer cair essa triste estatística do suicídio no Rio de Janeiro eu sou Luiz André Ferreira e esse é o podcast rapaz conto com a sua colaboração até o próximo